Fala galera, beleza? Tô aqui, muita gente me pergunta nos vídeos O que é o ChipTorque One? Acabei de pegar aqui uma encomenda agora que chegou Pra quem não sabe, aqui em Salvador e região metropolitana Quem faz a instalação do ChipTorque One sou eu Se você for de Salvador, for de uma região próxima daqui Você manda um e-mail pra vitorunderlinec5.com E entre em contato comigo que eu vou explicar a você valores O que é que o Chip faz, quanto de potência ganha em seu veículo Lembrando, o ChipTorque One é um chip É um módulo de potência que é só pra carros turboalimentados de fábrica Ou seja, seu carro tem que ser turbo desde que saiu da fábrica Não adianta você colocar turbo fora e querer usar o Torque One que não adianta É o Torque One, ele confere um pouco mais de potência ao carro Carros com injeção eletrônica Ele reprograma a sua central Só que, diferente de um remap, ao invés de ser direto na sua ECU Que faz com que você perca a garantia O PigBack Torque One, ele emula o sinal pra ECU Ele muda os parâmetros direto nos sensores Só que, pra ECU, ele emite o sinal como se o carro estivesse original Qual é a vantagem disso? Você não perde a garantia do seu carro Inclusive, eu já usei garantia do meu, do 408, do THP que tinha chip E do UPTS que tinha chip Esse daqui eu nunca precisei usar garantia Mas é tranquilo A única marca que, de fato, é chata com garantia Mesmo com chip, que eles conseguem detectar É a Audi A Audi é escrota Ela consegue mesmo, ela tem rede CAN lá Ela consegue detectar tudo Se você chipou, você fez qualquer coisa Trocou, botou o downpipe, tirou E botou o original de novo, ela consegue saber Então, só pra Audi que você tem que ter consciência De que se você botar o chip Você vai estar correndo risco de perder a sua garantia Mas, enfim O que é o chip Torque One? Ele aumenta a potência como Aumento de pressão da turbina E um novo mapeamento da sua ECU Os valores variam, em média Depende da região Aqui, por exemplo, R$2.700 Que eu cobro Com instalação inclusa Eu não era nada da Torque One Eu comecei a usar chip Torque One Só que eu fiquei tão admirado com a marca Nos vídeos Que terminou a gente criando um vínculo Amizade E aí Eu, como sou técnico mecânica Entendo de carro Tenho uma equipe que entende de carro Aí A gente passou a fazer a instalação dos chips aqui Beleza? Pra quem não sabe Muita gente também pergunta O que são esses mapas Os mapas São Aqui, ó Aplicativo Torque One Os mapas são isso aqui Deixa ele abrir Abriu Aqui, ó Por exemplo O meu carro agora está no mapa 4 Que é o que eu ando Eu geralmente ando no 3 ou no 4 Que fica um pouco mais forte Mas não fica Aquela coisa escrota Muito forte Que você sabe que vai danificar seu carro Qual é a principal vantagem do chip Torque One Em relação aos demais E em relação aos remaps É essa Aqui, ó Off O chip está desligado O carro fica completamente original Ou seja Você conserva o seu carro Todo mundo sabe que querendo ou não Embora nenhum assuma Nem a própria Torque One Vai dizer isso a vocês Mas O chip Um aumento de potência no seu carro Você vai acabar desgastando o seu carro Um pouco mais rápido Então É interessante o Torque One Em relação aos demais Porque você pode andar Com ele desligado Ou no mapa intermediário Com um pouco menos de potência Para você não estragar tanto seu carro Mas Se você precisar De mudar o mapa Na hora No momento exato É instantâneo Como vocês viram aqui Clicou, mudou Aqui eu vou botar no mapa 6 Na hora está no mapa 6 Já está no mapa mais forte E já foi Vou deixar aqui no 4 de novo Mas enfim Muita gente não sabe o que é É basicamente isso É um chip de potência Só com a grande vantagem De ter aplicativo E ter estágio de mapa São 6 estágios Fora o desligado E alguns carros Ele desliga o controle de tração Como no UpTSI Que é outra principal vantagem Desligar o controle de tração Através do aplicativo É... Estou agunhado já Aqui nessa área galera Porque O correio Eu não sei o que está acontecendo Com o correio Que a encomenda Não está chegando em casa Lá tem portaria 24 horas E a porra não chegou Esse chip aqui É o chip do Cruze Acho que são mais 35 cavalos No Chevrolet Cruze 35 cavalos E 6 kgfm de torque E é isso Mandaram aqui A gente vai fazer a instalação Cliente do Cruze Comprou O chip E é isso É... Eu fiz esse vídeo aqui Basicamente Para... Para esclarecer mesmo O que é O chip Torque One É... Se fosse ruim Eu também falaria Eu jamais me juntaria Com algo Que eu sei que não presta Se eu... Se eu escolhi Me juntar com a Torque One É porque eu acho que A marca é boa Vale a pena Aqui ó Eu tinha mostrado a vocês No carro Aquela caixa Aquela caixa aqui Na verdade Veio com isso aqui Para evitar pancada Impacto trazendo Mas aqui está A caixa do Pigback Torque One Que caixa linda galera E aqui vem dizendo tudo Original Light Mid Hard Todos os states Aí embaixo 4, 5, 6 Já são Race 1, Race 2, Race 3 Ou seja Para andar no dia a dia Você pode usar É legal que você use Até o mapa 3 Que são mapas assim Que aumentam a potência Mas não é nada Muito bruto Nada que vai comprometer Seu veículo É... Layoutzinho Da caixa da Torque One Lindo viu galera Lindo, 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 lindo Surreal Abri aqui Ó Adesivinha O Torque One Vai para quem comprou E aqui É o Pigback A mágica Está nessa caixa aqui Cruze É compatível com Android E IOS Então Isso é o que faz o milagre Galera Aí tem os cabos aqui Que eu não vou puxar aqui a caixa Para não bagunçar Mas os chicotes Que vão nos sensores São dois sensores O MAF E o E o de pressão E aí Só isso E aí funciona Aqui tem um botãozinho também Para quem não sabe Quando o aplicativo Você não está com o aplicativo Você pode mudar os mapas Por esse botãozinho aqui Deixa eu ver se dá para ouvir o clique Não sei se dá para ouvir aí Mas apertei aqui Para mudar os mapas Aí a luzinha fica Fica na esquerda Ou fica do lado de cá Na direita Mas é isso Só para mostrar a vocês O que é Feedback Talk 1 E é isso Estou falando aqui Com o Brother do Cruze E é isso galera Um abraço Até o próximo vídeo E Fui